Olá, você é dono de farmácia? Você quer aprender sobre tributação, lucratividade e formação de preço e venda? Tudo de forma prática e didática? Então você está no vídeo certo. Eu sou Giovanni Coelho, sou o CEO da Sintax e acabo de desenvolver um treinamento focado para farmácias. E o mais importante é totalmente gratuito. E esse treinamento é estruturado para você seguir uma sequência, uma sequência didática. Então você pode passar para a sua equipe de cadastro, para a sua equipe de price, para a sua equipe fiscal, para a sua equipe contábil, financeiro. Todos da sua empresa que tem a ver com a lucratividade ou se você é o próprio proprietário da empresa, você vai ter esse treinamento gratuito para você. Esse treinamento está focado aqui, está na nossa plataforma e também tem outras plataformas e também no YouTube para você seguir. Então eu sou Giovanni Coelho, eu sou o CEO da Sintax e vou acompanhar você durante todo esse treinamento. Para você entender um pouquinho mais do que eu vou falar, eu vou falar nesse treinamento aqui, vou até pegar um papel aqui, onde tem a estrutura. A gente vai falar sobre PIS e COFINS, como que funciona o PIS e COFINS para você não errar no cadastro mais. E também você saber como que você faz a busca da tributação do PIS e COFINS. ICMS, como funciona o ICMS na prática. Depois substituição tributária. Outra regra, como que funcionam os modelos de medicamento? Eu falo assim, existem medicamentos, existem medicamentos com preço controlado, com preço liberado. Como que funciona tudo isso no mercado? Vou explicar para você tudo de forma prática. Revista e CEMED, qual que é a diferença entre os dois? Você tem que dominar, porque isso aqui é crucial para a sua lucratividade. Avançando um pouco mais aqui, Simples Nacional. Como que funcionam os três modelos tributários? O Simples, lucro presumido e o lucro real. E qual a diferença entre os três regimes? Tá ótimo esse treinamento, fala a verdade. Então a gente vai explicar tudo isso e explicar também o módulo focado como precificar, como formar preço de venda, lucratividade, formação de preço de venda, levando em consideração a parte psicológica de price. Isso aqui é super importante. A DRE com foco no seu lucro. Você tem que tomar decisões no seu negócio baseado na última linha. Quanto que isso vai impactar na lucratividade do meu negócio? E esse é meu objetivo com você. E simuladores de medicamento? Tudo isso para você. Ainda você vai ter aqui, como você arrumar a lista de piscofins e ser o seu cadastro. Como que você segmenta o que é medicamento ou não medicamento, para você ter os modelos de negócio, as categorias dentro do seu negócio. Como que funcionam as NCMs. Como que você vai arrumar a lucratividade e sair do barcap para o modelo de margem. Tudo isso você vai entender na prática nesse curso. Esse aqui é apenas um vídeo de apresentação. Mas eu vejo você nos próximos vídeos. E se você está me assistindo agora aqui, você já pode ir para o canal. Se você já recebeu esse vídeo, você pode ir lá no canal da Sintax. Esse aqui é o canal youtube.com.br Você vai entrar aqui, você vai ter acesso a playlist, você vai ter acesso ao nosso canal. Você vai poder aqui, fazer de tudo aqui, se inscrever no canal. É excelente você estar por dentro. E aperta o sininho. Aperta o sininho, porque sempre que sai um conteúdo novo, você recebe as notificações. Então, vem comigo que eu vou te explicar e fazer você dominar as regras tributárias de lucratividade e formação de preço e venda. Vem comigo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.